Você que está pensando o que vai fazer Para crescer suas redes sociais Eu digo a solução e não me atrapalho Vem pra um live da Erlange Sampaio E venha ver a receita da Erlange Quer crescer meu pra Erlange Sampaio Cola, cola na receita da Erlange Cola, cola na Erlange Sampaio Você que está pensando o que vai fazer Para crescer suas redes sociais Eu digo a solução e não me atrapalho Vem pra um live da Erlange Sampaio E venha ver a receita da Erlange Quer crescer meu pra Erlange Sampaio Cola, cola na receita da Erlange Cola, cola na Erlange Sampaio Você que está pensando o que vai fazer Para crescer suas redes sociais Eu digo a solução e não me atrapalho Vem pra um live da Erlange Sampaio E venha ver a receita da Erlange Quer crescer meu pra Erlange Sampaio Cola, cola na receita da Erlange Cola, cola na Erlange Sampaio